E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stolen, galera, isso aqui com mais um vídeo pra vocês. Tô aqui com mais um episódio da minha série, Arms Race, ao vivo, né? Que é uma série, como eu disse, eu não sei se vocês vão tá... Oh, meu Deus, porque eu tô gravando tudo junto aqui um pouco, porque eu tenho tempo agora. E, assim, eu vou fazer que nem o TBNRFREX faz na série dele. Eu, por exemplo, tirar uma tarde minha, de um dia, não tem nada pra fazer. Ou eu estou, tipo, sei lá, jogando e me deu vontade de gravar. Simplesmente assim, eu vi um vídeo dele e me deu muita vontade de gravar. E eu fico muito feliz por isso que está acontecendo comigo e vocês estarem gostando também, né, da série. Então, vamos aqui, vamos começar mais um episódio da série. Arms Race aqui, vamos procurar aqui a sala, já achamos. Nossa, foi rápido pra caralho. Vamos ver aqui, jogar na Hijackage. Deixa eu arrumar a classe aqui. Só pra vocês terem uma ideia... Deixa eu... Deixa eu procurar... Eu acho que não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo... Não vai dar tempo, não vai dar tempo, vai dar... Não, não deu, foda-se. Vambora, deixa essa classe quieta aí. Eu tenho outras, né, lógico. Eu não vou jogar com uma classe só. Eu tenho outras classes aqui pra vocês. Vamos aqui. Hijackage aí, adoro esse mapa. Mentira, eu odeio esse mapa, esse mapa é uma bosta. Eu acho que não é que eu odeio. O mapa é bom, galera. É porque... Repetiu muito, né. Eu acho que é isso. É porque a repetição enche o saco, né, também. Então tá, vamos lá. Entramos aí. Entrei com a FAO. E... Eu sim, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar nessa porra. Vai, vai. Vai indo você aí. Vou dando cover em você. Vai, vai, cara. Vai indo, vai indo, vai indo, vai. Indo. Não veio ninguém. Tem um cara aqui. Não, não tem ninguém. Ué, cadê esses caras, mano? Opa. Ah, mano. Tinha que me pegar. Então tá, vamos lá. Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou. Let's go, let's fucking go, let's fucking go. Oh! Ah, mano. Fiquei uma monta de arma. Esse trem é costume do cacete. Mas também os caras tão camperando, viu? Ah, meu Deus. Vai tomar no cu. Oh, senhora. Esses molequinhos que ficam gritando headset, velho. Que raiva que eu tenho de seis, viu? Se quiser... Nossa, no último tiro. Que gênio. Não morre nunca. Morre, morre. Eu já te vi, mano. Morre, caramba. Eu sei que você tá aqui, mano. Pode sair, mano. Sai que eu quero lhe usar. Como diz meu amigo, se enfrem. Opa. Tem um cara aqui? Não, não tem não. Os caras vazaram tudo? Cadê esses filhos da puta? Então vai ter um cara aqui, certeza. Mano, se você me brecar aqui, mano. Eu juro pra você que eu vou te matar. Não, não dá pra matar, né? O ruim é isso. Não é hardcore essa merda. Tem um cara... Olha o cara camperando, mano. E outra coisa que eu odeio dessa fase. E eu... Tipo, eu tenho um ódio mortal dessa fase aqui. É que os caras não param de camperar aqui. E um vídeo também que eu vi. Eu não sei se vocês conhecem o canal do Thunder. Eu não conheço o cara. Mas ele... Eu gosto muito do canal dele. O canal dele... Ele critica bastante, né? O BO2, falar nisso. Só pra... Pegar um detalhe. E ele... Peraí. Filha da puta. E ele mostra... Ele mostrou num vídeo dele o que o cara fez na fase. Tanto que ele é... Tipo... Tanto que ele... Ele fez nessa fase aqui uma camper... Peraí. Tem um cara aqui. Matei dois. Assim, é... A camperagem que ele fez... Não tem... Tipo... Não tem quem que faça igual. Não tem. Sério mesmo. Ah, matei. Headshot. Vou carregar aqui. Ah, mano. Você me varou como, meu filho? Deixa eu ver. Ah, ele me viu, mano. Ele me viu. Tem razão. Tem razão. E agora... Acabei de escutar um barulho do meu... TS. Alguém me mandou uma mensagem do TS. Ô, filho da puta. Deixa eu mudar de sala. De sala. De arma aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho esse bagulho. Vamos ver se melhora um pouquinho esse bagulho. Opa. Matei já um. Todo jeito vai melhorar um pouquinho. Todo jeito vai melhorar um pouquinho. Todo jeito vai melhorar um pouquinho. Opa. O que é que tá aqui? Tá aqui? Ah, mano. Vocês viram. Eu acertei nesse cara, velho. Tá com o PC, gente. Filha da puta. Nossa. Olha eu chorando. Olha o cara aqui na minha base, mano. O cara acha que eu sou trouxa, velho. Pra não ver o cara. Vou pegar aqui a arma. Tem um cara aqui, certeza. Que tá atacando a N.P. aqui pra quê? Ah, vai. Vem pulando. Que é uma menininha pra cima de mim. Pra você ver ver. Tem ninguém aqui. Tem alguém. Opa. Ah, mentira. Mentira. Que você me matou. Quem que pegou o Vissatio? Ah, é lógico. Esse cara tá camperando. Nossa, mano. Do céu. Abutre, né? Pra ficar pulando. Destrói essa bosta, mano. Vamos lá, time. Destrói esse trem. Destrói essa bosta. Vamos lá. Destrói essa merda, time. Nossa. Dream Team esse time que eu tenho, viu? Puta merda, velho. Olha que time bom. Nem pra ajudar a destruir essa bosta, velho. Nossa, mano. Nem pra ajudar, mano. Nem pra ajudar. Só eu. Quer ver que é eu que vou destruir essa bosta, mano? Nossa. Tá saindo fogo já, mano. Eu vou destruir. Vou destruir. Vou destruir. Eu vou destruir. Vou destruir. Destruir. Aí, ó. Olha que Dream Team delícia que eu tenho. Essa aqui vai pro canal só pra vocês terem uma ideia. Tanto que os times são filha da puta, velho. Ó o Sentry Gun ali, velho. Não posso fazer nada porque tem um Sentry Gun ali. Opa. Opa. Ah, vai se foder, né? Que quer me pegar, né? Seu Kenga. Ah, te foder, mano. Onde a Sentry Gun foi pra me matar, velho? Ninguém tem MP pra destruir isso aqui. Não é possível, né? Ah, mano. A Sentry Gun é indestrutível, velho. Eu tô atirando nela. E ela já tava saindo fumaça, mano. Quando eu atirei nessa filha da puta. Vai, taca um MP na minha cara, vai. Vontade. Adoro quando eu ataca um MP na minha cara. Tá, eu... Destruí esse Sentry Gun. Aleluia. Ah, aqui. Vou ser camperano aqui. Ah, mais um pra me pegar. Mais um camperano. Que eu não consigo pegar um cara por trás porque os caras camperam. Mas que a mãe... Tem um cara aqui e tem um cara aqui também. Boa, me ajudou. Nossa, mano do céu. Que que foi aquilo, velho? Olha esse cara. Tanto de tiro que eu dei nele, mano. Cacete, velho. Mais um Scorch drone, velho. Esse cara deve estar camperano. Não é possível, velho. Porque eu não acho esse cara na sala. Vocês me desculpem, mas eu tô chorando porque eu não acho esse cara na sala. Eu não acho. Eu não acho. Eu vou ficar negativo com certeza nessa porra. Eu vou ficar negativo com certeza. Olha, 15 barra 17. Essa aqui vai pro canal só pra vocês terem uma ideia. Tanto que o time ajuda. O time é uma beleza. Olha esse cara como ele estava. Camperando com o silenciador. Pegando os campers. Ele devia estar campeando com certeza. Eu não encontrei esse cara uma vez na fase, mano. Ai, ai. Mereço não, velho. Ai, meu Deus. Vai, vai. Fala no meu vídeo. Sai no meu vídeo mesmo. Adoro vocês quando fazem isso. Vocês não tem noção. Aí, ó. Vai. Grita também. Cê da puta. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do meu vídeo. Por favor, deixa o like. Se possível também, o favorito. Pra ajudar na divulgação aí. Como sempre eu peço. Se vocês puderem fazer isso, vai dar uma força do caralho pro canal. E também se inscreva no canal aí. Pra você não perder. Num episódio dessa série aí. Que pelo jeito tá sendo... Sim, tá sendo legal. Mas, infelizmente, tem algumas partidas que deixam a desejar. Por causa dos filha da puta Camper. Então, sim. De vez em quando é foda mesmo. Então é isso aí, galera. E falou! Isso é a VIP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho